Mais violência, adolescentes assaltados na Asa Norte. Foi tudo filmado. Quem traz a informação é o Tatuzinho. Fala, Tatu. Henrique, esse caso aconteceu na 410 Norte. Foi na terça-feira, dia 19. Era por volta de umas 15 horas. As câmeras de segurança do prédio mostram o momento em que os três adolescentes estavam conversando ali no Pilotice, ali falando sobre a vida, né? Inclusive tinha até um deles que estava com mochilas de escola. Até que, um certo ponto, chegam dois suspeitos. Eles chegam como se nada quisesse, mas tinham um alvo. Roubarem os três adolescentes. Ali numa ação rápida, Henrique, a gente vê pelas imagens que um retira um facão enorme da cintura e ameaça uma das vítimas. Ali subtrai celular e também carteira. O outro criminoso, a gente vê pelas imagens, ele chega a derrubar um dos jovens vítimas desse assalto. Ali numa ação rápida, bem rápida, esses criminosos roubam celulares, carteiras desses jovens, além de outros objetos, e depois fogem como se nada quisesse e nada tivesse acontecido nessa terça-feira ali na região da Asa Norte. Henrique? A imagem é covarde. Covarde. Impressionante também pela calma desses dois criminosos. Eles surpreendem ali os adolescentes que estão ali num bom papo debaixo do prédio, aliás, uma das características da nossa Brasília, e eles chegam e um deles tira um facão enorme e levam objetos, imagino que entre esses objetos, celulares desses adolescentes. Alguém já foi preso, Tatuzinho? Henrique, a Polícia Civil está investigando, e com a ajuda dessas imagens aí, das câmeras de segurança desse prédio, desse edifício residencial, os policiais civis esperam chegar, lógico, até a identificação dos suspeitos e até a prisão. Agora, o que chama a atenção, Henrique, é um número alarmante e até preocupante. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal mostram que, por dia, acontecem 44 roubos a pedestres. E os números de janeiro até março, olha só os números, mais de 4 mil roubos a pedestres registrados aqui no Distrito Federal. Um número preocupante, que não para de crescer, e está aí o exemplo, esse assalto, onde três jovens estavam ali, em pura harmonia, conversando, quando, de repente, chegam esses criminosos, na maior ousadia, inclusive um está com uma faca tão grande que parece um facão, e o outro, na maior covardia, chega a derrubar uma das vítimas no chão para roubar celulares e também as carteiras aí desses garotos, desses jovens que estavam conversando na 410 Rocha. Henrique? Você tem razão, números assustadores, mas quero destacar aqui a não reação dos adolescentes. A vida vale muito mais. Esse jovem que está em pé, eu não diria que ele reagiu, eu diria que ele resistiu, e acaba levando uma banda do criminoso, como você vai perceber. Olha, ele não chega a reagir, tanto que, no final, ele abre os braços quando ele perde o celular. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Não tem que reagir. Poderíamos estar aqui registrando uma tragédia. Não é isso, meu caro Tatuzinho Nasa Norte? Com certeza, Henrique. Uma tragédia que foi evitada, como você disse muito bem. Esses garotos, esses adolescentes, não reagiram a esse assalto, porque ali, de imediato, já chama atenção e assusta. A faca enorme, o facão, que o rapaz já tira da cintura um dos ladrões e já aponta para uma das vítimas para subtrair ali o celular e também uma carteira. Inclusive, nessa hora, eles são tão ousados que eles não se preocupam sequer que eles estão levando. Eles levam até os documentos e, geralmente, esses criminosos, quando praticam esses roubos, esses assaltos, abandonam os documentos no jardim do prédio ou nas quadras próximas ao local onde aconteceu o fato e, depois, fogem com os objetos que eles consideram ser de valor. E a gente sabe quando se trata ali da região do plano piloto, as ruas à norte, esses assaltos, principalmente a jovens, vítimas vulneráveis, como idosos, adolescentes, na maioria, são usuários de drogas ou aqueles moradores em situação de rua que cometem crimes para pagarem aquilo, ou seja, para a dependência química, para usarem entorpecentes. Então, a gente espera, Henrique, sempre contando com a audiência do Balanço Geral, a Polícia Civil espera com essas imagens identificar os suspeitos e quem tiver informações e reconhecer pelas imagens pode discar 197 ou 190 da Polícia Militar, seja aqui no Distrito Federal ou seja na região do Itono, para denunciar e chegar até a prisão desses criminosos ousados que agiram nesse assalto, mais um assalto na região do plano piloto. Henrique? Diz que denúncia 197 para você ajudar a polícia a pegar essa dupla agindo na Asa Norte aqui em Brasília. Diz que denúncia 197. 7.